Eu estou agora na Talent Marcel para bater um papo com João Livi, presidente da agência. Tudo bom, João? Tudo ótimo, tudo ótimo. João, a Talent Marcel vem de um momento muito bom. 2016 foi marcante para a agência. Vocês conquistaram contas, subiram no ranking. Eu queria que você fizesse um balanço do que aconteceu com a agência no ano passado. Ainda em 2015, nós fizemos uma mudança muito grande na operação e na entrega, no serviço da agência, não nos valores. A agência tem valores que vêm de muito tempo e que a gente faz questão de se manter fiéis a eles. Mas, obviamente, o teu produto tem que evoluir o tempo inteiro. E, para evoluir o produto, você tem que mudar a maneira de fabricar o produto criativo. E a gente adotou uma série de metodologias diferentes, alguns benchmarks, outras coisas que a gente inventou e que estão funcionando muito bem. Então, essa mudança de modelo de operação e com reflexos no produto, nos fizeram navegar aí em 2016, num ano de muitas conquistas. A proposta que a gente fez para o mercado, para os anunciantes, foi muito bem aceita. Vieram, muita gente veio conversar com a gente, muita gente nos incluiu em concorrências e algumas, várias delas a gente ganhou. É claro que, além de ter um modelo interessante, de ter um modelo contemporâneo, você tem que trabalhar muito. Quando a agência se juntou com a Marcel, vocês lançaram uma nova proposta, no online. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse novo modelo da agência e se você tem cases já que vocês trabalharam desta forma. No online é basicamente o seguinte, você não é tradicional, você não é digital, você é uma agência inteligente que sabe recomendar a comunicação do cliente e que é criativo para fazer com que a sua recomendação brilhe. Depois disso, você vai ver como é que você teste tradicional e digital. Porque sempre quando começa, ah, vamos fazer uma coisa muito interessante no digital, já tem a porquê no digital. Ou porquê em televisão. Vamos ter uma ideia primeiro? Vamos resolver o problema do cliente com uma ideia clara e brilhante do posicionamento, da proposta dele para o mercado consumidor? Vamos contar isso numa história e agora achamos a ideia, achamos a história. Bom, agora nós vamos ver como é que a gente distribui essa história na vida do consumidor. Não estou falando nem de e-mail, nem de mídia. Estou falando da vida do consumidor, que é o que importa para a gente, na vida das pessoas. Onde ela encontra as mensagens no seu dia a dia. Pode falar o trabalho de algum cliente que foi feito com esse DNA? Todos os trabalhos que a gente fez ano passado para a cervejaria Heineken, as marcas Bavaria, Kaiser, Sol, são trabalhos feitos com essa mentalidade. Os nossos trabalhos para a Tang também são feitos assim, para a Honda. A maioria desses clientes a gente tem atendido de uma forma totalmente independente da mídia, sabendo que depois distribuir o conteúdo na mídia é virtuoso, é importantíssimo. Mas não começamos nunca por aí. Vai, Grozev, o senhor não teria uma cerveja, não? Gostei. Pensar como homem não é perfeito, mas é isso que nos torna incríveis. Você é o cara, você é o Kaiser. Nesses quase um ano e meio de gestão, você viu alguma transformação muito grande no mercado? Como é que você avalia? Eu vejo que as pessoas mudaram bastante e têm mudado diariamente, mas o mercado publicitário como um todo. Eu vou te dizer uma coisa, eu comecei em publicidade faz 32 anos. No dia que eu pisei em uma agência de propaganda, as pessoas mais experientes falavam assim, ah, mas está mudando muito, está ficando muito difícil. E eu vou te dizer, tem coisa que ficou mais difícil mesmo, tem coisa que ficou mais complexa, mais complicada. O próprio modelo de distribuição de mídia ficou muito mais complicado. Você tem mais trabalho para analisar dados e fazer cruzamento de mídia. Mas não quer dizer que ficou pior. Por exemplo, você tem oportunidade para pegar qualquer tipo de consumidor de qualquer renda em qualquer lugar do Brasil. Quer falar grande para o Brasil inteiro, quer falar para o Estado inteiro, quer falar com a Moca. Tudo é possível. Então, eu não posso dizer que piorou, porque a profissão tem ficado mais complexa e mais completa nos últimos tempos. Nos últimos tempos. O que piora é, por conta de bastante concorrência, muitas vezes o mercado é agredido por práticas destrutivas. O mercado publicitário brasileiro é um dos mais organizados do mundo. Não obstante, de vez em quando, tem gente querendo destruir todo o valor do mercado. Tem muita gente que não quer pagar. E para os que não querem pagar, eu acho que quem não quer pagar não tem que obter serviço nenhum. É simples como isso. É óbvio que a gente tem que ter políticas de remuneração. É óbvio que os negócios, hoje para fazer negócio você precisa ser flexível. O que não quer dizer se jogar do penhasco. De vez em quando tem uns piratas aí que querem serviço e não querem pagar, e querem algum quick win, querem se dar bem. Mas se você vê as marcas que são líderes nos rankings de lembrança de marca, de valor de marca, elas são anunciantes pesados e que se preocupam em fazer da sua relação de qualidade com as agências algo durável. Então, isso é uma ameaça. Felizmente, temos muitos anunciantes que reconhecem o valor da qualidade e sabem que a qualidade acaba jogando muito a favor deles. Nos 37 anos de talent, muitos bordões foram criados. Na geladeira não é assim uma abrastempe, mas também um traço a mais, um traço a menos, ó. É tipo net combo, mas menos. Mas é tudo junto no mesmo cabo. É tipo não, é tipo um cabo para cada coisa. Au! Ih, passagem aéreinho! Posto Ipiranga! Ah! Posto Ipiranga! Você tem que pensar muito simples. E você tem que pensar o que as pessoas repetiriam. O que as pessoas se divertiriam repetindo. E tem algumas técnicas para isso. Não vou contar, mas tem algumas. Vai deixar todo mundo curioso. Tudo na vida tem suas malandragens, mas tem algumas técnicas. E você vê, poxa, isso aqui tem uma boa chance de virar alguma coisa que as pessoas, repitam, 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 repitam. E tem também, além da técnica, a alegria, o bom humor. O humor, tanto na relação interpessoal, quanto na relação de marcas com pessoas, é um eliminador de barreiras. Quando as marcas assumem uma postura muito de professor, vou te ensinar, eu sei mais que você, elas ficam chatas. Porque as pessoas querem, bicho, fala mais fácil comigo. Eu não estou com paciência, eu não estou aqui vendo um congresso de economia. Fala simples, fala a linguagem que eu falo quando eu estou me divertindo. O bordão é o meme falado. Ele é fruto da alegria também. E o efeito que se gera em ter um bordão conhecido é cada vez que você vê uma situação na sua vida onde o bordão se encaixa, você lembrar da marca. Um comercial, uma peça publicitária, tanto na televisão, quanto nas redes sociais e tal, ela tem uma duração determinada. Mas se você tem uma peça cativante, bem-humorada, com um bordão para lembrar, ela vai embora, ela dura anos. João, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso sempre pra vocês. Pra vocês também.